A economista e escritora Maria da Conceição Tavares morreu aos 94 anos em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Maria da Conceição Tavares nasceu em Aveiro, Portugal e era brasileira naturalizada. Foi deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores entre os anos de 1995 e 1999. Foi professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade de Campinas. Ficou conhecida na década de 80 como defensora do plano cruzado e do combate à inflação. Se tornou referência no Brasil e uma das economistas mais importantes da América Latina. Em 1998, Conceição Tavares ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti na categoria Economia, com a obra Poder e Dinheiro. A carreira foi marcada por passagens pelo BNDES, onde participou de projetos importantes para a industrialização do país. A professora era conhecida pela opinião forte, pela participação ativa na política e na defesa do desenvolvimento com justiça social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou uma foto ao lado da amiga. Lamentou a morte, se solidarizou com a família. Lula também destacou que a literatura de Conceição Tavares continua atual. Até hoje serve de auxílio para milhares de universitários. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Banco da Silva. Banco da Silva. Obrigado.